O Anacruz da música do Carl Carton She's Bad Mama 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 Diana Carl Carton Ela começa a Anacruz no tempo 3 e 4 Baixo identizado A agulha principal que fica na música inteira Em Dó Lá, Ré, Sol, Dó e Lá Lá, Ré, os temas principais das cabeças das notas Outra ditação Outra ditação Outra ditação